O Fora do Responde está no ar para tirar todas as suas dúvidas. O nosso participante de hoje é do Mato Grosso do Sul. Bora ver a dúvida dele? Roda aí, produção! Oi, pessoal! Aqui é o Paulinho de Gerardos. Eu gostaria de saber como é que eu passo para limpar o meu histórico de consultas do CPF no Serasa. Falou, valeu! Valeu, Paulinho! Essa é a dúvida de muita gente e eu vou explicar tudo aqui. Bom, o primeiro passo é imprimir e preencher o termo de responsabilidade que vai estar no link na descrição. Aí você vai enviar esse termo original impresso e assinado pelo correio, junto com uma cópia legível do seu CPF e outro documento de identidade, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho. Ah, lembrando que a assinatura eletrônica não é aceita a menos que ela seja autenticada no cartório e com firma reconhecida. É importante também assinar da mesma forma, exatamente igual, como a assinatura que estiver nas cópias autenticadas dos documentos que serão enviados junto. Juntou essa documentação? Agora é a hora de enviar tudo pelo correio para o endereço que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Feito tudo isso, agora é só aguardar que dentro de oito dias, em média, o Serasa responde. Para finalizar, é importante dizer que essas consultas se indicam muito mais sobre o seu relacionamento com o mercado financeiro. Calma que eu explico. Quando você solicita um produto financeiro como cartão de crédito, essas empresas vão fazer uma consulta no seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e o Boa Vista. Independente se a solicitação de crédito for aprovada ou não, vai haver o registro da consulta do CPF nos órgãos de proteção ao crédito. E um número grande ou variado de consultas no curto prazo de tempo pode interferir negativamente no processo de análise de crédito e até mesmo na pontuação de score. Por isso, algumas pessoas acabam recorrendo ao serviço de exclusão de consultas. Bom pessoal, é isso e eu espero que a gente tenha conseguido descomplicar essas informações para você. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema ou outros, faça como o Paulinho e manda sua dúvida para a gente. Tchau!